Speed Runner zerou Elden Ring em apenas 7 minutos, acredite você se você quiser. A gente vai ver um trechinho também desse Speed Run. Não esquecendo que Elden Ring é um jogo que vendeu milhões de cópias, é um fenômeno digital. Tá todo mundo jogando esse jogo e tá sendo muito legal o apoio da comunidade. Vamos ver aqui o trailer de Elden Ring antes de seguir na leitura dessa notícia. George R.R. Marching. The Tarnished will soon return, guided by Grace once lost. The Golden Order is broken to its core. Foul Tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the Flame of Ambition. Someone must extinguish thy flame. They will fight, and they will die. In an unending curse. Vow is a champion or a lord to be born. Well, a lowly tarnished, plain as a lord, I command thee now! Grandish the Elden Ring. Grandish the Elden Ring. For all of us. Belíssimo jogo publicado pela Bandai Namco e desenvolvido pela From Software, pelo Hidetaka Miyazaki, com roteiro do George R.R. Martin. Teve um novo recorde, o jogo, no caso. Tem um youtuber muito famoso, o recorde inclusive está com 1 milhão e 600 mil visualizações. O Distortion 2 conseguiu quebrar o seu próprio recorde e finalizou o Elden Ring em apenas 6 minutos e 59 segundos. Esta já é a quarta vez que o speedrunner fica no topo dos rankings das mais erradas que estão aí no livro dos recordes. A jogada foi feita dentro da categoria Unrestricted, em que glitches são as falhas dentro do jogo, gente. Ele utiliza falhas também para acelerar o processo. Podem ser usados para cortar caminhos. Isso acelera a progressão da história até eliminando lutas, como o próprio chefe final. É possível conferir isso no vídeo que está presente lá no Drops de Jogos. Lembrando que Elden Ring está disponível para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e também pelo PC através do Steam. A speedrun dele está aqui no nosso site, vocês podem conferir aqui. É um vídeo de 12 minutos, mas ele zera de fato em 7 minutos. Aqui vocês podem ver a run rolando. E ele corta mesmo caminhos, tá, gente? Esse é um glitch que ele usou para chegar no 4 Bleaders. Abre um baú. Pega uma espada especial. Enquanto isso está rolando a Twitch é live. Ele pula em determinados cenários. É um cara que já conhece o jogo todo, no caso. Já zerou em outras ocasiões. E vai recorrendo às falhas dentro do próprio game. Para ir avançando nos cenários, né, ó. Vai lá, coloca uma pedra numa estátua. Utiliza uma passagem. E aí ele vai navegando o jogo todo. Ó, ele está com 1 minuto de 39. 1 minuto de 39. Agora você está fazendo as categorias, gotcha. Entendente. Essa categoria está ficando bem, uh, superfavorável. A categoria virou um sofrimento desse tipo de speedrun. Que não tem muita batalha, né, não tem todo o desenvolvimento do jogo. Desenvolvimento, sorry. Elden Ring para platinar, para vocês terem uma ideia, tem uma demora de 100 horas. Então, esse cara, na verdade, ele deixa o jogo um pouco mais sem graça. Fica uma coisa... Se tiver uma 7.30 ou algo, eu... Realmente mais rápida. Ele ignora inimigos. Aí, mais um glitch. Aí, ele volta para o começo do jogo. Para ver se o glitch funcionou. Carrega. Ah, não. Ali, ali ele volta para não ter mortes, né, no caso. Ó, e mais um glitch. Entra numa área de boss ali. Enquanto o boss vai se aproximando. Ele vai usar mais um glitch. E aí, ele usa de novo. São glitches, são falhas dentro do jogo. Existe isso em Super Mario, existe isso em todos os jogos que você pode conhecer. Então, não é de fato, nenhuma grande novidade, ó. Mais um glitch. E aí, ele vai avançando assim até o final do jogo. No caso, o que acontece mais ou menos aqui, ó. Uau. Oh, f***. Aqui, ó. F***, f***, 6,59. O que acontece mais ou menos aqui, ó. Seis minutos rolando. O jogo. São as famosas speedruns, maratonas de... Como eles podem zerar o jogo. E ele cai ali em outro cenário. Oh, meu Deus. Oh, meu f***, Deus, dude. Essa f***, run, dude. Como é que vai? Oh, f***, f***. Holy s***. Eu não acho que é sub-7, mas, f***, f***, this is a run. Ele pula o... O chefe Godfrey. Ó, o Godfrey faz o golpe dele agora. Holy s***, dude. Ele, ao mesmo tempo, vence. O Godfrey. Vai na plataforma. E zero o jogo. Eu não vou mostrar mais, porque senão aí é spoiler. Mas, basicamente, é isso. O cara vai usando falhas e mais falhas do jogo até conseguir o objetivo dele. É isso, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo Vida Longa e Próspera. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando aqui os vídeos de notícias. Tá sendo muito legal. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ajudar também no nosso crowdfunding, padrim.com.br, barra drops de jogos. Meu nome é Pedro Zambarda, sou editor-chefe aqui do programa. Boa tarde pra todo mundo que tá vendo esse vídeo agora. Boa noite, bom dia pra quem tá vendo em outros horários, gente. Até mais. Tchau, tchau.